É o Putetê, bebê! Tá em horário de pico, putarinha engarrafada. Putarinha engarrafada, corre! É o grupo do 01, bebê! Se deu três horas, não vá pra pista, mas que tá tudo engarrafado. Vai começar o Putetê nas favelas, nos baile. Ó, ó! Putinho! Putinho! Essa manda pega, essa mina dança peca, bateu palma com o bubu. Me abana com a xerêca! Palma com o bubu, me abana com a xerêca! Mateu palma com o bubu, me abana com a xerêca! Palma com o bubu, me abana com a xerêca! Me abana, me abana, me abana com a xerêca! dimin�� casamento,到底 ele já ano depois. Putinho! Putinho! Essa moda pega, essa vida tá sapeca Bate o palma com Vubu minha banda com a xereca Palma com o bumbum, minha banda com a xereca Palma com o bumbum, minha banda, minha banda, minha banda, minha banda, minha banda com a xereca Sorry, sorry Já vai escolher sua pepeca Com minha piroca, vai escolher sua pepeca Com minha piroca, vai escolher, vai escolher, vai escolher, vai escolher, vai escolher sua pepeca Com minha piroca, vai escolher sua pepeca Eu vai escolher, vai escolher, vai escolher, vai escolher, vai escolher, vai escolher, vai escolher sua pepeca Com minha piroca, vai escolher sua pepeca Eu vai escolher sua pepeca De novo, de novo Eu vasculhei sua pepeca, com minha piroca eu vasculhei sua pepeca Com minha piroca eu vasculhei, 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 vasculhei Eu vasculhei sua pepeca, eu vasculhei sua pepeca Puta nem garrafada, eu vasculhei, 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 vasculhei Mas não passei no pescocinho, vai Eu vasculhei sua pepeca Só ali, só ali Bacon, 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 bacon O bacon tá mais gordinho agora Eu só canto fofo, eu só canto fofinho Eu só canto fofo, eu só canto fofinho Eu só canto fofo, eu só canto fofinho Eu só canto fofinho Eu só canto fofo, eu só canto fofinho Eu só canto fofo 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 Sariô Ela agachada sempre na sequência do bumbum Nem se assusta mais quando vê o girar o flex Calma, calma, calma Calma, seu doutor Por favor, não liga o flash Ela tá batendo com o gogó O cat, cat 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 Ela tá batendo com o gogó O cat, cat 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 De novo, de novo Manda pra ela, ó Gachada sempre na sequência do flash Nem se assusta mais quando vê o girar o flex Calma, calma Calma, seu doutor Por favor, não liga o flash Ela tá batendo com o gogó O gogó O gogó O cat, cat 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 Chama ela, chama ela que ela gosta O cat, cat 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 Virei dono, fabricante de um Remédio que hidrata Tem de cinco tem de vinte, aqui nunca acaba Ven tomatatala Vem tomar tatala 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 Vem tomar, chama ela, chama Vem tomar tatala 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 Só ali, ô Tá geral com o capacete agora Geral com o capacete agora Porque sabe que lá vai tadala Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem tadala pra todo mundo Agora eu sou dono, sou empresário Virei empresário agora Dono e fabricante agora Ó O dinheiro que eu tinha comprei Um terno e uma gravata Fui numa reunião montar uma parada que virava Virei dono fabricante De um remedinho que hidrata Tem de 5, tem de 20 Aqui no Cacama Vem tomar tadala 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 Vem tomar chama chama Vem tomar tadala 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 Salió Ó Ela nem sabe que eu curto ela ela nem sabe que eu sigo ela, ela nem sabe que eu curto ela, ela nem sabe que eu sigo ela, sei lá de frente, eu boto nela, 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 Eu boto nela Eu boto nela Toma, toma Eu boto nela 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 Só ali, só ali, só ali Olha pra aí que onda, pra aí que onda Mandei um direct pra ela Seis horas da noite Toma like, toma Ela falou assim Ativa a notificação Que daqui a pouquinho tem fotinho e vídeo Dá like nela, pô Já deu like já É só seguida, é só curtida É só seguida, é só curtida Tô viciado na porra dessa menina Foto de maquinha Foto de maquinha Foto de shortinho Foto de maquinha Foto de maquinha Foto de shortinho 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 Foto de maquinha Ela nem sabe Que eu curto ela Ela nem sabe Que eu sigo ela Ela nem sabe Se ela der frete Eu boto nela Eu boto nela Eu boto nela Eu boto nela Tá na frente do paletão Tá no cara forte, no bate-baixo Pega ela e faz assim Eu boto nela Eu boto nela É o clube, é o zero da cidade O Rode Produções Eu boto E o mix Sorry, sorry, vou me sair Só seguida, só curtida Só seguida, só curtida Tô viciado na porrada Essa menina Boto de chatinho Boto de maquia Boto de chatinho Boto de maquia Foto de chatinho Foto de marquinha Foto de chatinho, bebê Foto de marquinha Uou! É o pole, bebê